Nega Nega Que aqui tem preto negão Nega Que aqui tem preconceito de burro Niterói Nega A nevitude e essa negação Nega A nevitude e essa negação Nega Que aqui tem preto negão Nega Que aqui tem preconceito de burro Nega A nevitude e essa negação Nega A nevitude e essa negação Nega Com o canto do oito Lançam setas de vida a cação Ainda não sabem mais Sabemos que a opressão É a falta de pressa O opressor pede perdão A quem não perdeu tempo A que não perdeu tempo É a falta de pressa Siamo Apeio Apeio